E aí, rapaziada, estamos aqui na Power. Primeiro rolê com a motoca aqui, certo? A gente vai dar um rolezinho até a BR, vai voltar. Tô de botinha aqui da Inésia, de bermuda, mas não dá nada. Vamos lá. Não, tá ligado. Ela tem que reconhecer a sonda pra gente passar de novo no dinamômetro, entendeu, rapaziada? Então eu vou ir ali abastecer e já volto. Fazer a volta e abastecer e volto. O barulho ficou gostoso, hein? Gostei. O barulho ficou gostoso. E esses heads aí, topzera. Para pra passecer também que a gasolina tá como. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O barulinho ficou gostoso, hein? Tudo bom, chefe? Completa pra mim, por favor. Pode ser V-Power. É. Vamos, vamos. Oi? Ele já tá rindo à toa até a moto. Ah, aqui. Tchau. 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 Olha, não consigo andar sem matapão, velho. Tchau. 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 O barulho ficou gostoso, hein, rapaziada? O que vocês acharam? Eu gostei, mano. Tchau. 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 Aqui? Tá aqui ou não? Não, 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 não! 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 Não, não!